As negociações aumentam as esperanças de uma solução para os conflitos no leste da República Democrática do Congo. Os insurgentes do M23 acordaram em regraça da cidade de Goma o mês passado, mas a primeira ronda de negociações em Kampala, capital do Uganda, fracassou em meio a ameaças e acusações. Desde o dia 23 de novembro de 2012, pela declaração dos chefes de Estado da região dos Grandes Lagos, o M23 retirou-se de Goma e instituiu um cessar-fogo unilateral para permitir as negociações de paz em Kampala. As potências estrangeiras temem que o conflito desencadeia uma guerra regional. A vizinha, a República do Uganda e do Ruanda, são acusados por um grupo de especialistas da Organização das Nações Unidas de apoiar a campanha rebelde. Até agora, afirmamos que o governo de Kinshasa se recusou a assinar um acordo de cessar-fogo. Vamos continuar com as negociações. Isso demonstra a nossa vontade política, uma vez que deixamos Goma e, mesmo assim, o Conselho de Segurança das Nações Unidas impuseram sanções sobre nós. Apesar disso, estamos aqui para demonstrar a nossa vontade do que precisamos de paz no Congo. O M23 é essencialmente composto por rebeldes Tutsi, que tinham sido integrados no Exército Regular da República Democrática do Congo, após um acordo de paz assinado em 2009. E aí